Você já caiu naquela armadilha de entrar num site, sei lá, de comércio eletrônico e falar assim Nossa, que legal, eu consigo fazer o meu login usando a minha conta do Facebook É muito prático, vou apertar Pois saiba que na semana passada o Facebook foi hackeado E talvez vários dados seus, incluindo seu telefone, número de cartão de crédito O que quer que seja, pode estar nas mãos de hackers Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Nu Ele é um Nu Emergencial, essa notícia saiu há poucos dias atrás E eu vim aqui te dar essa péssima notícia, torça para que seus dados estejam seguros E eu vou te ensinar também, vou te dar algumas dicas de como proteger os seus dados O que acontece é que na semana passada o Facebook anunciou Galera, infelizmente, a conta de 50 milhões de usuários pode ter sido hackeada Isso foi no mundo inteiro, então a sua também pode estar na reta O que acontece é o seguinte, a sua conta do Facebook funciona por senha, certo? Não apenas por senha O Facebook, o aplicativo do Facebook, pode gerar um token Que é como se fosse um crachá Que você mostra nesses sites que você faz login, aplicativos, enfim Tecnicamente, esse crachá, esse token, só é gerado no momento em que você faz login Só que olha só a brecha que os caras criaram Desde 2017, existe um recurso chamado Ver Como Que você está com o seu perfil e aí você acaba vendo mais coisa do que se permite Aí você tem lá, Ver Como Fulaninho E aí você vê o seu perfil como se fosse um amiguinho seu O grande problema é que esse recurso, numa aplicação específica Que foi gerar aquele vídeo de aniversário, ele gerava também um token Os hackers descobriram isso e conseguiram gerar tokens de, segundo o Facebook 50 milhões de contas E isso não afeta só o seu acesso ao Facebook Segundo o próprio Facebook, isso pode afetar também os aplicativos que você fez login Aquilo que eu falei no início Sabe quando você vai nesses sites de compra e venda Ou esses sites do que quer que seja Que permitem login com a sua conta do Facebook? É uma praticidade muito grande, né? Pois é, agora os seus dados podem estar na mão de hackers E a gente não tem certeza se aquilo que eu falei O seu número de telefone, o número de cartão de crédito A gente não sabe Segundo o Facebook, as senhas não vazaram Mas aqui, cá entre nós, você vai confiar? Por segurança, no momento que eu estou gravando esse vídeo O Facebook desabilitou aquele recurso do Ver Como Ele não existe mais E eles fizeram o logout forçado, segundo eles De mais de 90 milhões de contas Você consegue entender que o número não está batendo? Se eles dizem que 50 milhões de contas podem ter sido invadidos E desabilitam 90 milhões Alguma coisa tem de errado E eu acho que esse número vai crescer um pouquinho mais E esse não foi o primeiro escândalo de 2018, não No início do ano, não sei se você viu Teve a informação de que uma empresa de marketing Chamada Cambridge Analytica Supostamente teve acesso a mais de 87 milhões de contas Dos Estados Unidos E esses dados foram utilizados para a campanha do Trump Esse processo ainda está rolando Mas agora teve mais um vazamento E eu vim aqui te pedir Mostra esse vídeo para o maior número de pessoas Compartilha no seu Facebook No seu Instagram No seu WhatsApp Para que as pessoas saibam como proceder Eu vou te dar algumas dicas de segurança aqui do seu Facebook Até para que você proteja-se para próximos vazamentos não ocorrerem Na verdade, para você se proteger Você tem que cancelar seu Facebook totalmente E mesmo assim, os seus dados não são apagados Mas enfim, não adianta entrar em desespero Agora eu vou te mostrar algumas dicas aqui Acompanhe o passo a passo E faça na sua conta do Facebook Primeira coisa, vou acessar o aplicativo do Facebook O que faz no seu celular mesmo, que é mais prático Você vai clicar aqui embaixo Nesses três tracinhos No hamburguinho lá de baixo E vai escolher Aqui, configurações e privacidade Vai abrir a aba configurações E a primeira coisa que você vai fazer é modificar sua senha O Facebook diz que as senhas não vazaram Mas não custa nada Você vai clicar aqui, nessa área Você vai clicar em segurança e login E a primeira coisa que você vai fazer É clicar aqui, alterar sua senha Você digita sua senha atual aqui A nova senha embaixo E redigita a nova senha E clica em salvar alterações Eu acabei de fazer a minha alteração Eu não vou mudar aqui Outra coisa que você pode fazer É acessando essa mesma página de segurança e login Vira aqui em cima, onde você se conectou E aqui você vai ver as informações de que computadores ou celulares estão logados Se você quiser, você pode até clicar em veja mais aqui Para ver todos os aplicativos em quais dispositivos Vê se algum dispositivo você não reconhece E você pode clicar aqui, nesses pontinhos aqui de baixo E dizer, não é você E sair desse aplicativo No meu caso aqui, eu reconheço todos os logins Verifica o seu aí também E é importante o seguinte Altera sua senha antes Porque pode ser que quando você disser aqui que não é você Se alguém invadiu sua conta Se alguém está usando a sua conta Vai ser avisado também Então muda a senha antes Porque aí quando a pessoa for avisada Já é tarde demais Ela já não tem mais a sua senha Outra coisa que eu te recomendo muito É clicar aqui Em usar a autenticação de dois fatores Isso é muito importante Isso é um incômodo no primeiro login O que é essa autenticação em dois fatores? Você vai digitar o seu usuário e senha Quando for entrar no Facebook pela primeira vez E não basta a senha Você vai ter que receber um outro número Então você vai receber aqui uma mensagem Pode receber um SMS Ou até o gerador de senhas do Facebook Que está lá no aplicativo Habilite a autenticação de dois fatores Isso é muito importante Na verdade habilite a autenticação de dois fatores Para tudo na sua vida Sua conta do Gmail Seu Facebook Seu Instagram Tudo Habilite notificação de dois fatores Faça isso Outra coisa Voltando em segurança e login Você pode clicar aqui em logins autorizados Aqui você vai ver todos os logins que foram autorizados Em qual aplicativo Em qual navegador Se você por exemplo Vou vir aqui Esse cara aqui é de Windows Eu não reconheço Você pode fechar aqui E ele vai excluir Automaticamente se estiver logado nesse computador Ele também vai estar deslogado na hora E por fim Se a sua conta realmente foi invadida Eu vou te dar duas dicas A primeira Escolha entre 3 e 6 amigos para contactar Então você adiciona 3 amigos Pelo menos 3 E até 5 amigos Que caso a sua conta seja invadida Vão ser contactados pelo Facebook Para mostrar que eles são seus amigos E que você realmente foi invadido Eu vou te dar uma outra dica Abre o seu navegador E você vai digitar aqui em cima Facebook.com.hacket Exatamente como está aqui H-A-C-K-E-D Hacket Hackeado Você vai acessar ali E ele tem lá Denunciar uma conta comprometida Você vai clicar lá Minha conta está comprometida E obviamente vai digitar Seu usuário e senha Dizendo lá Que você realmente foi hackeado Outra coisa que você consegue fazer Vou voltar lá no aplicativo do Facebook Vou voltar aqui na página principal de configurações Você pode ver aqui em aplicativos e sites Aqui você consegue ver quais são os aplicativos que você logou Na verdade eu não recomendo ficar logando com aplicativos Então está aqui Se você for aqui em conectado com o Facebook Você vai ver quais são os aplicativos que você tem conectados Está vendo? Eu não tenho nenhum aplicativo conectado Mas se você tiver você pode ir lá e excluir Você tem alguns inspirados também Você pode tirar Mas na verdade eu não conecto em aplicativo nenhum aqui Talvez tenha alguns jogos aqui conectados Alguns aplicativos Mas está desativado Está vendo? Eu recomendo você desativar esse tipo de coisa Porque é aquilo que a gente falou Quando você dá autorização para outros aplicativos Na segurança de falar Ah, olha O aplicativo pode acessar meus dados E tal A gente nunca pensa nesse tipo de situação E isso é realmente muito perigoso E a última dica que eu te dou É Se você tem o seu número de telefone Seu endereço Cartão de crédito Negócio de pagamento do Facebook cadastrado Tire Porque essa rede social já te provou várias vezes Que os vazamentos acontecem Então todo cuidado é pouco nessa hora Então é isso Esse é o aviso que eu queria dar para você E eu queria te convidar Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas Porque os seus dados E os dados delas Podem estar em risco Continue acessando aqui o curso em vídeo Se você não conhecia o canal Seja bem-vindo A gente ensina muita coisa de tecnologia De graça A gente tem cursos de programação Tem dicas de Photoshop Word, Excel Tem um monte de coisa É só você continuar acessando O canal do curso em vídeo no YouTube Um grande abraço E até o próximo vídeo Capé